Logo no início da nossa carreira de basquete em cadeira de rodas, a Imperatrilha sempre fazia uns amistosos nos campeonatos, com três, quatro seleção. No ano de 2006, fomos convidados a participar desse campeonato. Na abertura do campeonato, a gente estava jogando uma partida contra a Teresina. A maioria andava, e nós tínhamos cadeirantes. E aí o Dino era um dos caras que jogava certinho e direitinho. Disputando uma bola, o cara derrubou o Dino. O Dino deixou passar. No lance seguinte, o Dino atropelou o cara com tudo. Aí, nessa hora, o pau fechou. Eu sei que até o jogo acabou nessa hora. Pois é, e aí conheço o Dino dentro dessa época. Mas assim, seria bacana se ele voltasse a treinar com nós, jogar com nós. É isso aí, Dino.